Boa sexta-feira a todos, bom dia né, aqui estamos neste finalzinho de semana, nesta primeira semana do nosso mês de agosto, dia 7 de agosto, isso mesmo, sexta-feira que antecede o dia dos pais, né, e a vocês, pais, não há palavras suficientes que nós, filhos, possamos dizer para descrever a importância que vocês têm, além da poderosa influência que exerce sobre as nossas vidas. A vocês, nossos pais, a todos os pais, um feliz, maravilhoso dia dos pais, e hoje não poderia ser diferente, esta palavra, ela iniciou-se e vai terminar em nossas orações por todos os pais que cumprem com o seu papel de pai, gratidão. Tá bom? Então, hoje, sexta-feira, finalizamos a semana, né, então vamos dar aquela olhadinha na nossa agenda de hoje, para não perder o costume, tá bom? Vamos aqui acompanhar a nossa agenda de hoje, sexta-feira, 7 de agosto, teremos a disciplina de caligrafia, com palavras que se inicia com S e SS, sílabas com S tendo o som de Z e palavras com Z, sílabas com S pós-vocálico, tá bom? Já na disciplina de artes, teremos a harmonia isocromática, né, vamos ter aí a videoaula seguinte, com o uso da técnica, a atividade no livro, página 22, e a atividade no caderno, harmonia isocromática. Finalizando os nossos informativos da Semana dos Pais, que tem por tema verdadeiros heróis, vamos ouvir a história de hoje. Em regiões metropolitanas, histórias de assalto são recorrentes, porém, na vida de Elida Ferreira, moradora de Mauá, São Paulo, a atitude inesperada do pai, depois de ser abordado por marginais, fez toda a diferença. Alzeu Antônio, aposentado, se preparava para entrar com a filha no carro, quando dois homens anunciaram um assalto. Eles foram para a senhora garota, que se desesperou. Temendo pela vida da filha e sem poder enfrentar os ladrões que ainda estavam armados, ele pensou rápido e se jogou no chão, fingindo um infarto. Pegos de surpresa, os dois largaram Elide imediatamente e nem chegaram a roubá-la. Na hora, ela caiu aos pés do pai chorando. Foi quando eu disse baixinho no ouvido dela, que só estava fingindo. Ela não sabia se continuava chorando ou se batia em mim. Diz, tudo o que eu pensei na hora foi em tirar a minha filha das mãos dos marginal. Diz o pai, quer dizer, um grande herói, que de rápida, de imediato, teve essa ideia de fingir o infarto para salvar a vida da filha. Vamos seguindo aqui, nós teremos aqui a nossa disciplina de caligrafia, com o nosso conteúdo. Na nossa disciplina hoje de caligrafia, nós vamos estar estudando palavras com S inicial e S brando, palavras com SS, S com som de Z, palavras com Z. Quer dizer, o nosso conteúdo hoje, nós vamos estar trabalhando a partir de ditado. Vai ser realizado ditado, para que a gente possa estar trabalhando a sonoridade e a escrita correta das palavras. Então, na nossa aula online, o professor vai estar trabalhando com vocês ao vivo, ditado de palavras. Foi compreendido? Qualquer coisa, não pode assistir aula, o seu responsável, o papai ou a mamãe, ele pode sim estar realizando um ditado de palavras dentro do conteúdo, para que você possa aprimorar e conhecer também, e corrigir palavras que você venha a escrever de forma erroneamente. Então, o nosso trabalho do conteúdo de caligrafia hoje, será desta forma, ditado de palavras. Na sequência, nós teremos a disciplina de artes, tá bom? Com o conteúdo, harmonia isocromática. Adjetivo diz, daquilo que tem a coloração uniforme. Vejamos só, aqui nós temos o círculo cromático, tá certo? É a partir dele que nós vamos fazer o estudo de todas as harmonias. Vejam só que ele possui de forma clara e notável a harmonia monocromática, que são tons de uma mesma cor. Vejam que a cada cor que aparece no círculo, ela possui tons cada vez mais claro. Isso porque se aproxima-se do branco que está ao meio. Quanto mais a cor vai ficando mais forte, é sinal de que mais a cor preta é adicionada em sua mistura. Já hoje, nós vamos estar vendo a harmonia isocromática, quer dizer, cores próximas. Vejam só, eu vou usar o tom azul escuro. Então, eu posso utilizar ele, o azul mais claro e o roxo. Então, cores próximas são cores que estão vizinhas, são cores bem próximas mesmo. Vejamos aqui, o laranja é acompanhado do vermelho e já de uma cor assim bem queimada. Então, quando eu falo de isocromia, eu estou falando de cores próximas, cores que estão ao lado, cores vizinhas. Espero que tenha sido entendido. Martiz é a cor em sua máxima intensidade. É a própria cor. É também a variação de tonalidades obtidas pela mistura de duas cores em sua máxima intensidade. Sem mistura de pigmentos pretos ou brancos, formando novas cores. No círculo cromático e na estrela das cores, podemos ver todas as martizes entre as cores primárias e secundárias que sejam vizinhas. No caso, as cores analogas. É na mistura das martizes de uma cor primária com uma cor secundária que aparecem as cores terciárias. Mesmo que as duas cores não sejam vizinhas no círculo cromático. Quer dizer, para você que não sabe o que é martiz, é quando eu misturo duas cores e descubro uma outra cor. Eu não utilizo do branco para clarear o devido a cor e nem uso do preto para escurecer a cor. Eu utilizo cores diferentes. Foi assim que surgiram as cores primárias, as secundárias e as terceirárias. Tá bom? Vamos olhar aqui o que é a martize. O que ele está querendo dizer é que ao juntar o vermelho com laranja, vai aparecer esse amarelado. O amarelo com verde clara, vai aparecer esse verde cana. O azul anil com azul claro, vai aparecer um azul bem diferente. Quer dizer, a mistura das cores nos traz cores novas e diferentes. Aqui nós vamos ter a imagem de uma tela pintada com a técnica da isocromia. Vejam que aí ela utiliza cores próximas. O vermelho, o laranja e o amarelo. São cores próximas. Não quer dizer que por ser essas três cores, eu quero trabalhar as cores quentes. Por mais que as três cores sejam e façam parte do grupo das cores quentes, aqui nós estamos falando de cores isocromáticas, cores próximas, de acordo com o círculo cromático. Vocês acabaram de analisar e podem afirmar o que o professor está repassando para vocês. Então, na sequência, vamos realizar a nossa atividade do livro. Após a aplicação do conteúdo, né, daí da nossa disciplina de arte, que é a harmonia isocromática, nós vamos estar realizando a nossa atividade do livro de artes, tá certo? Na página 22. Você vai abrir o livro de artes na página 22. Aqui nós temos o círculo cromático. Vejam só o que ele pede. Pinte com tinta guaixa o disco cromático abaixo, usando a harmonia monocromática e isocromática. Quer dizer, não tenha uma tinta guaixa. Você pode estar realizando com lápis de cor ou com lápis de cera. Ele está pedindo uma pintura com as duas harmonias. Vale ressaltar que a harmonia monocromática é uma harmonia que você utiliza tons de uma mesma cor. E a isocromática são cores próximas. Então, o círculo cromático vai ser pintado da maneira na qual vocês já estudaram. Tá bom? Então, com isso, nós finalizamos aqui a nossa aula. Eu quero deixar essa mensagem, né, tão especial para os nossos pais, né, Que essa semana foi tão proveitosa, foi tão bom estar mais próximo de vocês, Com a nossa biblioteca afetiva, com as nossas histórias, né, relacionadas ao dia dos pais, né, O meu pai é uma figura, o mama é minha música, o meu pai é. Quer dizer, foram vários contextos, né, que aproximaram, né, E trouxeram nessa semana esse momento especial do filho com os pais. Então, desde já, o meu muito obrigado pela presença, sim, de vocês, Junto de seus filhos na realização das atividades, na cobrança, né, Então, esse realmente é o pai que o CENFES sempre busca ter. Um pai participativo, empenhado, né, batalhador, Que se justifica, né, por tudo e qualquer motivo que chega a errar, Ou que chega a faltar, mas está ali presente. Esse é realmente um verdadeiro pai. Que mantenha os alicerces de vossas vidas, né, da família, né, Levantado e seguimos em frente. Com isso, o meu muito obrigado e um feliz dia dos pais.